Não tem exatamente nenhum diamante Fala galera, beleza? O Pelão aqui, estamos começando mais um vídeo de o tesouro E vamos lá Eu minei bastante em off, tipo muito mesmo Eu fiz muita coisa mesmo E se eu contar vocês, não vai acreditar Deixa eu ver se é por aqui Não Não Tem exatamente Nenhum diamante Ó, subiu um pouco Nível Olha lá, nível 11 Aqui também poderia achar diamante Nenhum Não achei nem um diamante Só para falar aqui Ah, achei o ouro Achei tudo Menos diamante Não sei o que aconteceu Acho que foi Um Sei lá Deu ruim aí E E... Como tá complicado Se não me engano Se não me engano eu fiz um pouco para lá também Só que... Não, para lá... Para lá tá um labirinto Aí Tipo... Se quiser que eu coloco o download do mapa Para vocês Procurar aqui e tal Vocês falem nos comentários que eu coloco Por causa que eu não encontrei Por causa que eu não encontrei velho Nenhum diamante E tipo... Sem bloco diamante Se eu não encontrei nenhum nesse tanto de buraco que eu fiz ali Eu não vou encontrar nunca Aí eu pensei Eu vou... O único jeito é eu mudar de casa E aí eu tive uma outra ideia também Que eu ia mudar Para mudar o objetivo Que ia ficar mais interessante Ia ter mais a ver com Com o motivo da série né Que é o especial de ser inscrito Que já estamos chegando a 300 mas tudo bem Aqui Isso aqui é os que eu guardei né Fora os outros que... Que eu joguei fora né Porque... Eu não tava afim... Eu tava... Meio com pressa Não tava afim de fazer outro... É... Outro... Outro baú né Aí eu só coloquei aqui E os que não deu eu joguei fora Deixa eu ver... Tem mais ferro aqui Então vou... Tipo... Eu vou tentar levar só as coisas mais importantes Ah... E sobre os nomes... Os nomes... É... Isso vai ter a ver com os objetivos Já eu explico Deixa eu só pegar aqui Não vou... Vou pegar as primeiras coisas que eu... Mais... Importante... Essa linha... Não... Balde... Balde... Gasta ferro né Isso aqui... As vezes falta galinha... Vidro eu consigo... Guervo também... Ou Guervo ó... Essa bagaça aí... Madeira tem pouco... Deixa eu pegar mais aqui... Peguei... Peguei... Deixa eu ver... É... Ah... Mais carvão aqui... Que carvão é chato pra pegar... É... Eu vou... Acho que eu vou levar a... A... Eu vou levar a... A crafting table... Deixa eu só fazer um machado... Que eu vou ter que pegar... Madeira né... Logo logo... Ah... Tem stick ali dentro... Tá... Deixa eu ver... É... Eu vou fazer um... De pedra... Ou de... Não... Vou fazer... De pedra mesmo... Eu pensando em fazer de... De ferro... Mas... Danada... Bonto... Já vou ter uma... Uma crafting table aqui... Que aí eu não vou precisar de fazer outra... Deixa eu deixar ela aqui... Beleza... O problema é que agora tá de noite... Deixa eu ver aqui... É... Ah... Easy... Tá... Não sei... Eu acho que eu vou sair pelos fundos... Ah... Eu tenho ferro... Deixa eu fazer... Uma... Uma espada de ferro aqui... Deixa eu ver... Aí... Dá pra fazer um ferro aqui... Não... De boa... É... Deixa eu ver aqui... Isso... Tá... Aí... Agora... Essa aqui... Eu posso jogar fora... Vou fazer aqui... Eu peguei ela de volta... Bosta... Tá... Ah... Pensei que eu tinha errado... Tudo bem... Aí... Pronto... Agora vai dar uma ajudinha... Né... Porque... Sabe... Meu PC não dá uma ajuda... Eu preciso de alguma... Ajudinha extra... De outra coisa... Isso... Tá... Então... Vamos... Tentar sair a noite... Com... Com... Essa belezura... Bom... Eu preciso... Vou tentar ir um pouco... Tentar ir... Um... Sei lá... Num lugar bem... Um pouco mais longe... Pra ver se muda... Entendeu... Sei lá... Vou tentar... Ver se eu saio desse bioma... Não sei... Vou... Andando reto aqui... Pra trás... Não sei... Ah... Tem um creeper ali... Eu tenho que fugir... Porque eu não tô afim de matar ele agora... Tá... Então... Eu... Eu vou fazer... É... Galera... Vou... Talvez eu... Gravar um vídeo... De aviso... É... Pra postar hoje ainda... Né... Hoje... Que é... Que eu... Me refiro... O dia que vocês estão assistindo... Né... Que é quarta-feira... Não... Não sei se vocês estão assistindo quarta-feira... Mas o dia que saiu é quarta-feira... Então... É... Eu tô falando como se hoje fosse quarta-feira... Mas na verdade... Hoje é terça... Mas tudo bem... Então... Ó... Cana-de-açúcar... Eu... Não sei se eu vou precisar... Depois eu vou... Depois eu vou... Voltar lá... Pra ver os subjetos... Ah não... Eu lembro... É... Sem bloco... Sem bloco... E sem bloco... Sem bloco... De... Diamante... Obsidian... E ouro... Isso... Nossa... Tinha ouro lá... Eu podia ter pego... Esqueci... Tá... Não... Mas eu acho que ouro é mais fácil... Do que o diamante... Vamos lá... Até agora... Esse bioma não acaba... Isso é louco... Tá... Vamos continuar aqui... Um dia nós encontra aqui alguma coisa... Ai meu Deus... Um esqueleto... Fuoro... Vamos virar um pouquinho pra cá... Parece que eu escutei um barulho de... Bichinho aqui... Tá... Vamos continuar aqui então... Ó... Uma planície... Isso... Planície é bom... Deixa eu... Ai... Tem até uma caverna aqui ó... Ai... Tem uma witch ali... Bosta... Deixa eu... Ir pra cá... Eu acho planície melhor... Bem que o meu PC não gosta de planície... Não... Na verdade ele gosta... Tem menos coisa né... Tem umas ovelhas aqui ó... Beleza... Vou poder dormir... Bom... Acho que vai ser aqui... Olha que beleza... Cê é louco... Nossa... Calma aí... Ah tá... Pensei que era um buraco aqui... Eu preciso de achar umas madeiras... Sem ser da... Podia ter umas... Uma... Uma... Sei lá... Uma... Será que não tem um outro biome pra cá não? Sem ser daquela madeira... Vai dar uma modificada um pouco... Ah é... E sobre os objetivos... Os objetivos... Eu vou trocar eles... Vai... Vai mudar um pouco os objetivos... Vai ficar mais fácil... E... Mais difícil em outro sentido... Né... Tá... Vamos pular logo pros objetivos... Deixa eu ver aqui... Se tem ali... Ai ai... Ai ai... Tem uma caverna aqui... Tem uma caverna aqui... Pera aí... Tem uma... Tem uma caverna não... Uh... A ravina... Nossa véi... Olha lá... Olha lá... Quem tá vendo... Que foda... Eu não tô com opt-find... Senão eu ia aproximar... Mas eu não vou lá agora... Eu vou vir... E no próximo episódio... Porque... Sei lá... O meu... Meu PC não... Vai ajudar... Eu vou precisar de... De ajuda... Vai... Com certeza vai ter spawn... Vai ter... Vai ter... Que esse monte de trem e tal... Né... Então... Eu vou... Eu vou ficar por aqui... Só que eu precisava de madeira véi... Eu tô aí voltando já... Não tem madeira... Tem cavalo ali... Olha que beleza... Por que eu vou querer cavalo? Eu só não posso esquecer... Onde é aquela... Aquela ravina... No próximo episódio... Eu vou ver se a... Essa lua não vai participar... Ou alguém... Eu tô pensando em chamar... Parceira do canal aí... Ou... Um dos parceiros... Né... Pra eles dar uma ajuda... Porque... Aff... Vai ter que ser essa árvore mesmo... Sério... Que bosta hein... Tá... Então... Eu acho que eu vou usar essa... Aí no próximo eu pego madeira... Eu vou fazer uma... A casa mais ou menos aqui assim ó... Mais ou menos aqui assim... Eu vou fazer... Eu vou fazer uma casinha... Pequena... Pra... Né... Porque não tem precisão de fazer uma grande... Nossa... Que casinha... Então... Eu acho que eu vou fazer ela aqui... E... Já volto... Falou... Então... É... É isso a casa... Por dentro ficou uma beleza... Olha... Nossa... Que lindo... Mentira... Galera... Porque a madeira acabou... E aí... Pra eu ir pegar a madeira e tal... Aí ia ficar meio complexo... Sabe... Aí... E tipo... Quando eu dou essas pausas assim... Eu fico... É... Fico nervoso pra voltar logo... Entendeu... Aí eu prefiro fazer em off... Aí em off... Eu vou... Termino ela... De boas... Ixi... Tá escurecendo... Eu ia fazer os objetivos agora... Tá... Deixa eu fazer aqui... Peguei as areia... Pra fazer os vidros ali naquele lag... Porque... Eu esqueci de pegar as areia de lá... Né... Ou... Se é que tinha uma... Ainda tinha areia lá... Ah não... Tinha era vidro... Pois é... Se eu tivesse trazido os vidros... Aí ó... Eu nem precisava de ter feito... Mas tudo bem... Oh... Puta aguinha... Tá... Eu acho que não precisava disso tudo... Mas tudo bem... Então... Eu vou fazer assim... Espero que não venha nenhum creeper... Enquanto eu estiver aqui... Com o meu lag lindo... É... Cadê... Eu acho que eu trouxe a plaquinha... Ou pelo menos a plaquinha... Nossa... E a madeira... E eu vou ter que buscar a madeira de todo jeito... Que bosta hein... Tá... Vou fazer madeira... Oh... Fazer madeira ó... Fazer os objetivos... Tá... Eu vou... Não... Eu ia arrancar da casa... Mas melhor não... Não... Mas os objetivos vai ser o seguinte... Vai ser... Pegar 100 diamantes... Não vai ser mais o bloco... Eu vou colocar ali no próximo... No próximo episódio... 100 diamantes... Sem... É... Sem... Sem... Sem ouro... E... E... Colocar... E... Fazer... Vou fazer tipo um... Um... Tipo um retão assim... De pedregulho... Que eu tenho bastante pedregulho lá na outra casa e tal... E... Fazer... Colocar... Sem... Nome... De inscritos... Assim... De 100 pessoas... Que esteja inscrito no canal... Ou que queira que eu coloque o nome aqui... De preferência seja inscrito né... Ai... 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 Nossa... Olha que beleza... É... É... Então é isso... E... Eu vou colocar... Então eu já vou... Já vou começar aqui né... Deixa eu... Fazer assim... Ai... Depois eu... Eu aumento... E ai... No próximo episódio... Já vai ta mais grande esse daqui... Por enquanto... Só esse tamanho aqui ta bom... Eu já vou colocar aqui... Não... Eu to pensando... Ah... Já sei... Eu vou fazer uma... Umas paredinhas assim ó... Que ai fica... Eu posso colocar... Nas paredes... As... As placas... Ou eu faço assim... Não... Acho que vou fazer assim... Fica melhor... Ai ó... Coloco aqui... Ai eu coloco... Atrás aqui... Pera ai... Isso... Ou... Isso... Volta um pouco... Ai... Agora... Ai eu coloco aqui... Bom... Primeiro nome... Que eu tinha colocado no... No último episódio né... Que é o meu... Óbvio... É... Só que agora... Eu vou colocar o meu nome mesmo... Né... Meu nome é Igor... Tá... Filão BR... Tudo bem... E ai... No último vídeo... Ai... Teve dois nomes... Teve... O nome... Da... Minha irmã né... Óbvio... Luana... E o nome da skin dela... Luana... BR... Beleza... Tá ai... E... O terceiro... Foi... Do... Ele pôs o nome do canal dele... Zero... 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 Plays... Que... Pra mim é... Z... Três... Raw... Plays... Né... Porque... É um três né... Eu acho que faz todo sentido... Brincadeira... E o nome dele é... Gabriel... Se vocês não quiser pôr o nome de vocês... Não tem importância não... Pode pôr só... Sei lá... Entendeu... Mas... Seria interessante... Se pôs o nome... Óbvio... Mas... E se você quiser... Que eu coloque o seu nome aqui... Coloca... Head tag... E na frente... Você escreve o seu nome... Head tag... Seu nome... Beleza... Coloca ai nos comentários... Que... Eu vou... Eu to vendo... Eu vou ver eles ai... E ai eu vou... Coloco aqui no próximo episódio... Não... Não esquece... De colocar ai... Não esquece do like... Não esquece... Do... Do... De se inscrever no canal... Pra poder acompanhar... O vídeo de aviso importante... Eles não vai contar... Como... Uma... Um horário... Entendeu... Por exemplo... Temos vídeo na... Na... Quarta... É... Na quarta... Sexta... Sábado e domingo... Certo... Então... O aviso importante... Ele não vai ter... Não vai usar... Nenhum desses quatro dias... Se eu quiser... Põe algum vídeo importante... Eu vou... Usar um outro dia... Entendeu... Ou até o mesmo dia... Mas... Não vai contar como... Como o vídeo... Entendeu... Porque... Eu... Acho que faz todo sentido... Aviso importante... Tem que ser... Na hora que... Tiver que ser importante... Pra ser um aviso importante... Tá... Não deu pra entender... Porra nenhuma... Mas tudo bem... Então... Eu... 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 Participar dos próximos vídeos... Porque... Pra achar esses minérios... Não vai ser fácil... Então... É isso... Galera... É... Dê um like aí... Pra ajudar... Né... E... Se inscreva no canal... Se você não tiver inscrito... Compartilha um vídeo aí... Pros seus amigos aí... Do Facebook... Não sei... Pra... Ajudar na divulgação do canal... Isso ajuda bastante... E... É... Comente aí... O seu nome... Pra eu... Colocar ele aqui... Porque nós precisamos... Eu preciso do nome de vocês... Né... Pra chegar logo no 100... Que... Eu acho que... Que... Por agora que eu... Lógico... Meu canal tá começando... Eu acho que não vai ser tão fácil assim... Quanto parece... Achar 100... Nomes... Né... Mas... Tudo bem... Mas eu vou... Mas consigo lá... Que eu chego lá... Assim... De boa... Pelo menos não vai ser... Tipo... 200 episódios... Que nem... Que nem... Nossa... Porque não... Não tem diamante... Literalmente... Não tem diamante lá... Eu espero que seja só lá... Se aqui também não tiver diamante... Aí... Lascou... De vez... Mas... Tudo bem... Então... Deixa o like... Se inscrevam... E... Divulguem... Ajuda na divulgação aí... Tudo... Red tag o seu nome... Nos comentários... Valeu... Falou... Hello... I was Girl...